E já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luz Costa, lembrando as meninas de 4 a 17 anos que queiram participar do MIS Estado do Rio de Janeiro Infanto Juvenil 2019. As inscrições estão abertas no Estúdio de Beleza Jorge Costa, na Rumo Key nº 9, por tempo limitado. Se você tem de 4 a 17 anos, são 3 categorias, Mini MIS, Pré-Tim e Tim. As inscrições devem finalizar no meado do mês de julho, no máximo. Nós não vamos protelar, então se você ainda não foi lá no Estúdio de Beleza Jorge Costa fazer a sua inscrição, vá correndo e faça já. A candidata não precisa comparecer, basta ir o responsável, preencher a ficha de inscrição, levar uma foto 3x4 e participar do concurso que leva as representantes, as vitoriosas, representando o Estado do Rio de Janeiro para o MIS Brasil, que acontece no Mato Grosso do Sul, e as vencedoras para a Disney de Paris. Muito legal, né? Então não perca essa oportunidade, vá correndo ao Estúdio Jorge Costa, na Rumo Key nº 9 e faça já a sua inscrição. Bem, gente, essa semana nós estamos lançando as candidatas ao título de Miss Teresópolis 2019 e a responsabilidade das fotos que começam a circular no Jornal Diário a partir de sábado será da nossa Helena Caroline, que na verdade fizemos um trabalho de quase 30 horas de fotos de todos os estilos para a revista do concurso, para as matérias que vão surgir aí durante mais de 16 semanas diretas até o concurso, mostrando a beleza das nossas missas. E eu vou conversar com a Helena, que faz um trabalho maravilhoso e que teve a oportunidade de fazer, mostrar ainda mais a beleza das nossas candidatas. Mas antes de conversar com ela, deixa eu trazer o Thiago do Espaço Vibife, que trabalha com o programa Luz Costa já há muito tempo, da qual eu tenho que agradecer a parceria de sucesso com o Wagner, que é um querido, que é um amigo maravilhoso, que está sempre prestigiando o nosso programa. Muito obrigado pela parceria de sucesso do Espaço Vibife, que agora também está funcionando no Golf Club. Boa noite, Helena, tudo bem? Boa noite, Luiz. Depois de segunda, hoje é quarta, segunda-feira, nós tivemos aí quase 30 horas de trabalho, muito trabalho, para mostrar e revelar mais belezas das nossas candidatas no Miss Terezópolis 2019. O que você achou desse trabalho, uma vez que a gente já tinha trabalhado junto na divulgação da nossa Miss Terezópolis 2018, Larissa Matos, também na divulgação da Minimis, da Pré-Team e da Team, que vão para o Mato Grosso do Sul agora em outubro, representando o estado do Rio de Janeiro. Só que agora nós vamos mostrar as candidatas do Miss Terezópolis, que são muito mais do que quatro candidatas, são 13, na verdade. Então, na verdade, agora eu queria saber de você, como é que foi para você essa experiência nova, não é? Ah, foi uma experiência diferente do que eu costumo fazer, não é? Foram muitas meninas, cada uma com o seu estilo, com o seu olhar diferente, mas foi bacana, foi um dia, apesar de cansativo, aproveitoso, não é? Com certeza. Foi muito bom. E, na verdade, a Helena vai acompanhar todas as meninas também dentro do hotel, quando elas estiverem lá no Atos Hotel durante a semana do Miss, ela vai fazer as fotos oficiais do concurso, ela é a fotógrafa exclusiva do Miss Terezópolis 2019. Helena, quanto tempo você trabalha com fotografia? Então, tem cerca de 11 anos. 11 anos. Comecei bem novinha e, aos poucos, eu fui aprendendo mais e mais e hoje eu já faço todos os tipos de eventos. Muito bem. Antes de falar dos eventos, vou chamar as fotos para a gente ver um pouquinho das nossas Misses, da beleza das candidatas do Miss Terezópolis 2019. Alex, vamos para a tela e vamos mostrar as nossas belas Misses. Aí está a nossa Miss Vargem Grande, fotografada pela Helena, com esse cropped maravilhoso que é da Bela Noivas. Pode passar para outra. A nossa Miss Alta, Emanuele Gonçalves. Temos aí a Miss Água Quente, a Luana Carvalho, a Larissa Davi, que é Miss Bom Retiro, tem a Bianca Lopes, que é Miss Hermitage, tem a Mariana Reis, que é Miss Araras, tem a Miriam Borges, que é Miss Fonte Santa, a Pamela Soares, que é Miss Meldon. Temos aí a Tainá Oliveira, que é Miss Pinheiros, Tamires Viana, que é Miss Panorama, Jaqueline Azevedo, Miss Tijuca, aí temos a Tairine Carrara, que é Miss Posse, e temos aí a Nicole Souza, que é Miss... a Nicole é que eu não estou me lembrando, mas eu acho que ela é Miss Várzea, Miss Várzea, acho não, tenho certeza, Miss Várzea. E aí você vê eu e as belas jovens que disputam o título de Miss Terezópolis. Está difícil, hein, Helena? Estão bonitas, não? Um espetáculo, aí está o grupo todo, e isso você vai conferir nas páginas do Jornal O Diário, nesse sábado, colorido para você, o lançamento do Miss Terezópolis 2019. Pode voltar para cá, Alex, obrigado. Helena, nós mostramos aí as primeiras fotos, na verdade, são vários looks que nós fizemos, muitas fotos, e essa é a primeira foto de impacto, que é justamente para mostrar as belas jovens. A gente vendo aqui na televisão, bem diferente do que a gente vê na rede social, né? E ficou um trabalho muito bacana. Como é que você consegue olhar agora o seu trabalho? Olha, é assim, é aquele momento que a gente se sente realizado. Ah, valeu a pena, fica uma coisa muito bonita. Ficou bonito, né? Sem contar também a maquiagem, o cabelo dela. Sim, do Jorge Costa. Ficou maravilhoso, então é uma junção de tudo, né? Você junta isso tudo, faz a foto e vê o resultado de um trabalho em equipe, né? É, na verdade, a gente conseguiu extrair delas, muitas não têm nem experiência de foto, mas você viu que todas estão homogêneas e como se fossem profissionais, e elas não são, elas são extremamente cruas, estão começando a aprender a profissão de modelo, estão entrando pela primeira vez no concurso, e a gente conseguiu extrair delas quem olha assim e fala, nossa senhora, é incrível, porque elas não sabem nada, são tímidas, inclusive, a Helena sabe disso. A gente teve certas dificuldades para poder enquadrar, né? Com algumas delas, outras já são mais naturais, outras a gente tem que trabalhar mais, mas o olhar do fotógrafo é muito importante. Não é só a direção do Luiz Costa, mas o olhar dela para saber exatamente como buscar essa essência é que é muito importante, né, Helena? É verdade. E sem contar, assim, que isso é uma coisa que elas já esperam, né? Elas estão ali para concorrer a um concurso, então por mais que tenha aquela timidez, aquela coisa toda, elas já querem mostrar o potencial delas, né? É, e foi um trabalho muito bacana. Cada vez a gente vai mostrando todas as semanas um pouco mais do trabalho da Helena em relação ao Miss Terezópolis Oficial 2019, ela que é fotógrafa oficial do concurso deste ano. Helena, tirando a parte do Miss, quais são os trabalhos que você faz? Você cobre casamentos, festas de 15 anos, enfim, fala para a gente. Olha, eu faço eventos em gerais, tá? Faço casamento, 15 anos, aniversário infantil, ensaios em geral, né, gestante, casal, criança, família. Agora, por exemplo, se uma pessoa quiser fazer um book fotográfico com você, você faz? Faço. E ele é impresso, inclusive? Também, a gente trabalha com álbum tradicional, trabalha com álbum encadernado, hoje em dia tem um álbum mais específicozinho, tem várias páginas, você pode fazer com poucas páginas, com bastante páginas, é bem, tem bastante opção. Então toda essa mecânica impressa também você faz? Faço. Agora, por exemplo, hoje, qual é o diferencial das fotos de casamento? Hoje muita coisa mudou em relação ao convencional, né? Hoje a noiva e o noivo estão buscando fotos antes do casamento, com vestido que não é o verdadeiro do dia. E como é que você trabalha esse, vamos dizer assim, esse ensaio antecipado, né? Olha, é uma preparação para o casamento, então geralmente eles escolhem um lugar que eles gostariam de ter essas fotos, escolhem alguns looks, porque na verdade são mais que um. Ah, são mais um? São, geralmente são três, quatro looks, mas é a noiva, né? O noivo geralmente não é tanto igual a noiva, mas fica um trabalho bem legal. Mas normalmente a noiva, quando vai fotografar antecipadamente, ela não usa o vestido que ela vai usar no dia. Não, 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 ela usa outros. É um pré-ensaio, né? É um pré-ensaio, o sábado e o date, né? Que salve essa data. Exatamente. Que já é a preparação para o casamento. E aí você depois vai acompanhar essa noiva no dia, inclusive na igreja, na festa. No dia, no making-off, já desde o salão, a gente faz o making-off da noiva também, do noivo. Aí depois pega na igreja. Pega as madrinhas, tudo, né? É, entrada de todo mundo, aquela cobertura completa, né? Depois vem a festa. A mesma coisa acontece com debutantes, com festas infantis. Sim, festas infantis. Geralmente a gente faz aquele ensaio, o Smash the Cake, que é a criança ali brincando com o bolinho. O primeiro contato da criança com o bolo é super bacana. E 15 anos também a gente faz o ensaio, com vários looks, no lugar também de agosto, né? E fica um trabalho bacana. Tem casais que também gostam de fazer o Na Lua de Mel, que é um ensaio também bem bacana. Já casados. Aí, geralmente, um lugar ideal que a gente chama de fazer é praia. Sim, que legal. Está super certo. Fica muito bacana. Agora, Helena, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente sabe que tem excelentes profissionais na nossa cidade. Então, quando a gente vai falar de uma específica, que é você, e eu posso te dizer que eu estou muito feliz com a parceria, porque você já mostrou o seu potencial, a que veio. Estou muito contente com o resultado do Miss Teresópolis, que está sendo mostrado a partir de agora. O que foi feito com a nossa Miss Teresópolis 2018, com as minhas Misses infantis também, que vão para o Miss Brasil, que ficou maravilhoso. Mas eu queria que você dissesse sinceramente, se comprometesse com o público, dizendo o seguinte, o que a Helena Caroline tem que os outros fotógrafos não têm, e por isso as pessoas têm que procurar você. Porque é compromisso. Vamos trabalhar com a realidade dos fatos. A gente tem na cidade bons profissionais, aliás, excelentes profissionais, tanto como você, como tem outros. Mas onde você, pelo menos, acredita ter um diferencial em relação aos demais? Olha, eu procuro muito ver, através do meu olhar, algo que talvez passe abatido por outras pessoas. Não sei, não conheço o trabalho de algumas pessoas, mas eu procuro muito ver aqueles momentos, por exemplo, um casal ali, aquela... Uma lágrima que cai. Então, na verdade, o que você considera diferencial em relação aos outros é a tua sensibilidade de entender o que você precisa projetar, é isso? Muito bem. Eu queria falar com você mais uma coisa. Eu sei que existem vários preços, vários pacotes, várias coisas de valores, né? Em termos de... para o cliente saber. Você faz qualquer tipo de pacote? É isso que eu queria que você falasse um pouquinho. Em relação... Desculpa, ela está sem áudio, então deixa eu trocar. Em relação a preço, você me perguntou, né? São vários preços, né? Tem isso aí... Porque eu trabalho só com fotos digitais, aí tem a opção do cliente querer o álbum ou não. Então, é variável, né? É bastante, assim... Não tem uma coisa específica. São vários preços, porque depende muito do que o cliente vai escolher. Eu tenho que trocar até que o meu microfone volte, porque o programa é ao vivo assim. Acabou a bateria, a gente tem que ficar falando do mesmo jeito. Não dá para parar. Helena, em primeiro lugar, antes de a gente finalizar o bloco e o microfone chegar para você, eu quero parabenizar pelo teu trabalho. É uma parceria que realmente só me orgulha, até porque é um trabalho muito legal. Chegou o meu microfone aqui. Aqui é ao vivo, está vendo? É assim que funciona, gente. A gente não tem problema, não. A gente acerta tudo que tem que acertar. Acabou a bateria, a gente para e segue em diante. Então, eu quero parabenizar pelo teu trabalho. Foi muito bacana essas horas que nós tivemos na segunda-feira com as meninas. Foi um trabalho de muita alegria para todo mundo, não só através do Jorge Costa, do espaço do Jorge. Acho que as meninas ficaram muito felizes com o trabalho. Tivemos um dia realmente glorioso. E, logicamente, quando chegar a Semana do MIS, teremos uma semana maravilhosa, que compensa ainda mais, nos emociona, e você vai poder sentir isso no seu dia a dia. É muito legal. Poder capturar isso tudo. Capturar tudo isso, esses momentos, desde o café da manhã, desde a hora que elas acordam, o momento que elas estão se arrumando. Porque isso que a gente, na verdade, quer passar para as pessoas. É como formar uma MIS. E todas elas têm as mesmas qualidades e têm as mesmas facilidades de entender. E, no dia, vai ganhar aquela que se destacou mais e que o jurado entendeu como melhor. Nem sempre é aquela que só tem um rosto bonito ou só um corpo bonito, porque é um conjunto de situações. Comunicação, beleza, carisma, enfim, simpatia. Tudo isso envolve a eleição da Miss Teresópolis. Então, gostaria que você olhasse para aquela câmera ali, desse todos os seus contatos, porque, afinal de contas, é uma menina realmente que tem um trabalho exemplar, que eu indico para você, para todo tipo de festa, todo tipo de trabalho, com maior tranquilidade, porque eu tenho certeza que vai sair um trabalho maravilhoso. Muito obrigada, Luiz. Imagina que eu agradeço. Então, a pessoa consegue me achar no Facebook, é Helena Carolina Fotógrafa. O Instagram, Helena Carolina Fotografia. E o meu telefone é 99312 7008. Esse é o WhatsApp. A pessoa consegue falar comigo pelo WhatsApp. Geralmente, respondo rapidamente. Tá bom? Qualquer coisa que precisar, estamos aí para fazer um excelente trabalho. Muito bem. Repete o seu telefone. 99312 7008. 99312 7008. É isso? Isso. Helena Carolina, é a minha indicação para tudo que você quiser de foto e para cobrir as suas festas. É a minha recomendação, é a minha indicação no programa de hoje. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu trabalho e pela parceria que vai ser um show, viu? Obrigadíssimo. Bom, gente, não saia daí que depois os intervalos comerciais eu venho com Jorge Costa e as tendências da coloração loura para cabelos de todos os tipos. Até já, ao vivo para a Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto